É, essa vai para todas as crianças da periferia Porque o futuro tá nelas, tá ligado meu bom? E eu falo que a rapaziada do skate aí Salve, salve, salve do BN Mil Graus, certo? Pessoal da BMX, tá ligado? Os falam que skitista é vagabundo, aí Vagabundo, mano É, muita, 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 muita criança que não tinha nada É, mandando flipper, pulando calçada É, corpo parado em movimento É, colando nas quadras, mostrando o seu talento O movimento da manobra é surreal E só quem é, e só quem é, sabe quem é radical Sonho de ser campeão, todo mundo tem Então não apague o sonho de ninguém Com as suas críticas, sai pra lá É, se você é mais, se você é mais, se você é mais O sonho esportivo tá pra qualquer um É, saindo da favela, mais um sujeito comum Com fumaça, um exemplo no skate pra vocês Nascido na favela e teve a sua vez De mostrar pras crianças como é que é Em cima do skate, com toda a sua fé É, o esporte mudou a vida de muitos na quebrada Então vamos respeitar É, o ciclista, você vê Várias coisas acontecem com ciclistas aí no No mundão Então, numa situação que até então Vamos ter que rever E mudar essa situação Porque ciclista é pessoas irmão É, pessoas irmão É, muita, 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 muita criança que não tinha nada É, mandando flipper, pulando calçada É, corpo parado em movimento É, colando nas quadras, mostrando o seu talento Muita criança que não tinha nada É, mandando flipper, pulando calçada É, corpo parado em movimento É, colando nas quadras, mostrando o seu talento Esse é o DJ Tom 20 O V8 Tchau, briga